O que você está fazendo, Ana? Esmalte. Esmalte? Mas você tinha esmalte na unha? Ana tinha. É? A unha, ela não foi. Me ligar. Você tinha passado esmalte? Tinha. Mas como que eu não notei? É bem fraquinho. Que cor aqui é, Ana? É roxa. É roxa. É roxa. Você gosta de esmalte? Não. Você não acha que você está muito vaidosa? Fica com a mão aberta para sentar. Tá bom? Fica assim. Não, essa tem que passar ainda. Você não está muito vaidosa? Você acha? E cadê? O que você vai colocar ali na unha? Colocar a flor. A flor? Essa. Ah, essa aí? Qual que você vai escolher? Qual que você escolheu? Essa. Essa. É roxa. É roxa.